Quando olho para o mundo Vejo homens a chorar Mas Jesus me prometeu Um belo lar Vou morar feliz Sem tristezas nem mais dor Se Ele nos prometeu Então não falhará Quando olho para o mundo Vejo homens a chorar Mas Jesus me prometeu Um belo lar Neste lar eu vou morar feliz Sem tristezas nem mais dor Se Ele nos prometeu Então não falhará Um novo lar para si Que o Senhor lhe prometeu Se entrega hoje a Deus Vida eterna alcançarás Vem agora Vem agora não Existem mais Ao convite de Jesus Este lar Deus Deus que lhe oferecer Para que possa ser feliz Este lar Deus que lhe oferecer Para que possa ser feliz Há um novo lar para si Há um novo lar para si Que o Senhor lhe prometeu Se entrega hoje a Deus Se entrega hoje a Deus Se entrega hoje a Deus Vida eterna alcançarás Vem agora não Existem mais Ao convite de Jesus Este lar Deus Este lar Deus que lhe oferecer Para que possa ser feliz Este lar Deus que lhe oferecer Para que possa ser feliz Neste lar eu vou morar feliz Sem tristezas nem mais dor Se Ele nos prometer Então não falhará Há um novo lar para si Que o Senhor lhe prometeu Se entrega hoje a Deus Vida eterna alcançarás Vem agora não Existem mais Ao convite de Jesus Este lar Deus que lhe oferecer Para que possa ser feliz Este lar Deus que lhe oferecer Para que possa ser feliz Para que possa ser feliz Há um novo lar para si Que o Senhor lhe prometeu Se entrega hoje a Deus Vida eterna alcançarás Vem agora não Existem mais Ao convite de Jesus Ao convite de Jesus Este lar Deus que lhe oferecer Este lar Deus que lhe oferecer Para que possa ser feliz Este lar Deus que lhe oferecer Para que possa ser feliz Posta sempre feliz.